Abertura Olá, eu sou a Maria Celeira e este é o Action Sports Plus, o teu programa de informação diário apresentado pelo Mel. Na arte, o multifacetado músico e artista plástico conhecido por Iticas, está de volta a Portugal com a sua série mais recente de obras do projeto Reincarnation of a Surfboard. A exposição inaugurou na passada sexta-feira no Away of Arts em Cascais e nós estivemos lá. Fica com as imagens. Considerado por muitos um dos maiores ícones mundiais do surf art, o artista norte-americano residente no Brasil volta assim a Portugal após 5 anos para expor no país onde viveu nos anos 90. Olá, eu sou Portugal, sou Ithaca, estou no Fuel TV, estou aqui na minha exposição de pranchas reencarnadas aqui na Galeria Way of Arts em Alcabides Cascais e todos vocês estão convidados para chegar aqui, para ver as esculturas, para falar comigo. A exposição vai ficar aberta até o meio de dezembro. Até lá! O Away of Arts mostra agora esta nova coleção cheia de magia e histórias associadas a grandes experiências no mar. Uma exposição que cruzará algumas reencarnações clássicas com a nova coleção de 14 obras deste artista, produzidas ao longo dos últimos anos. São obras únicas à espera de um destino especial. E por hoje é tudo. O teu Action Sports Plus está de volta amanhã com mais notícias dos teus desportes de ação. Até lá! Fica bem! E por hoje é tudo.